Olá, bom dia, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é qual o sentimento dessa pessoa por você? Vamos ver o que essa pessoa sente por você, gente? Se essa pessoa ainda tem sentimentos, vamos ver, vamos descobrir juntinhos. Lembrando a você, peço que compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos, marque o sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo for para o ar, tá, gente? E também quero lembrar para vocês seguirem lá o nosso Instagram, Enigma do Oriente. No YouTube nós temos dois canais, Segredo do Oriente e Enigma do Oriente, tá, gente? Segue os nossos canais, fiquem ligados, todo dia vídeos diários, tá? O pessoal gosta bastante do canal. E seguindo a nossa maneira de trabalhar, né? São vídeos curtos, mas porém muito objetivo, tá bom? Então geralmente você sempre vai sair daqui com a sua dúvida esclarecida, tá? Por quê? O universo utiliza e manda sempre um recado para você. Então se você está com dúvidas, coisas não estão legais, escolha um montinho, mentaliza a sua situação para que você possa realmente ter uma resposta, tá bom? Vamos lá? Mentaliza bem, os montinhos estão quase prontos aqui. E vamos querer saber qual o sentimento dessa pessoa por você. Não é legal isso? Vamos descobrir juntinhos qual é o sentimento dessa pessoa por você. Vamos ver aqui. Opção 3, a pedrinha marrom. Opção 2, a pedrinha verde. E opção 1, a pedrinha branca. Faça a sua escolha, faça a sua escolha, mentaliza aí, gente, e vamos descobrir juntos se essa pessoa, qual o sentimento dessa pessoa por você. Se ela tem sentimento, né? Vamos ver. A verdade é essa, vamos saber se ela tem sentimentos ainda por você. Opção 1, a pedrinha branca. Qual o sentimento dessa pessoa por você? Vamos ver aqui qual o sentimento atualmente dessa pessoa por você. Mentaliza a pessoa, tá, gente? Opa, vamos lá, olha só. Pra você que realmente botou sua energia aqui no baralho número 1, na pedrinha branca, qual o sentimento dessa pessoa por você? Essa pessoa, uma pessoa que ela te ama, tá? Essa pessoa, ela vê em você uma oportunidade pra ser feliz, ela tem amor, ela vê, ela entende que você é uma pessoa de sucesso, que você é uma pessoa positiva, você traz alegria pra vida dela. Essa pessoa te ama, essa pessoa tem amor por você, sim. Essa pessoa vai se movimentar, essa pessoa vai entregar pra você a felicidade, ela vai se entregar a você. Essa pessoa é uma pessoa que sente muita saudade de você, eu vejo aqui vocês tendo sucesso juntos, muita alegria. A espiritualidade está abraçando muito vocês dois. Essa pessoa, ela quer te ofertar amor, essa pessoa quer um início com você, quer um reinício, quer uma celebração. Essa pessoa entende que você é a prosperidade pra vida dela, por isso que ela vai querer marcar um encontro com você. Eu vejo que vocês não estão juntos, tá? Houve alguma separação, obrigaram, romperam, tem duas cartas aqui, que são as mesmas por sinais, dizendo que vocês não estão juntos. Mas essa pessoa vem na sua vida pra poder consertar isso aí. Eu vejo ela se reaproximando de você, por quê? Existe amor entre vocês aí, tá? Essa pessoa realmente tem sentimento por você, essa pessoa gosta de você, e eu vejo essa pessoa realmente querendo marcar um encontro com você, querendo retornar pra sua vida, por quê? Porque existe sentimento. Então, o sentimento atual dessa pessoa por você é amor. Essa pessoa te ama, é apaixonada, tem desejo. Pô, maravilhoso aqui pra quem escolheu a opção número um. Essa pessoa realmente pensa demais em você e tá ligada a você, tá? Tem sentimentos. Não deixa sua mente te trair, não. Essa pessoa gosta de você. Bom, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qual que é a magia, qual que é a feitiço, tá bom? Opção 2, a pedrinha verde. Qual o sentimento dessa pessoa por você atualmente? Vamos ver aqui qual o sentimento atual dessa pessoa por você atualmente. Vamos lá, gente. Olha, essa pessoa aqui do Montinho 2. Qual o sentimento dela por mim, Igor? Atualmente. Gente, essa pessoa aqui entende que você é a conquista máxima pra ela. Você representa estabilidade. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem positiva. Essa pessoa entende que você é uma pessoa pra ter uma harmonia familiar, tá? Eu vejo bons momentos entre vocês. Essa pessoa quer ter um grande amor com você, entendeu? Você está no caminho dessa pessoa. Essa pessoa é apaixonada por você. Essa pessoa tem desejo. Ela deseja se comunicar. Eu vejo uma movimentação. Aqui tem uma atração muito forte. Ela entende que você é um presente de Deus na vida dela. Aqui é o 10 de Copas. Os 10 de Copas falam de quê? Final feliz no amor. Plenitude, felicidade. Tem muito amor envolvido. Essa pessoa te ama bastante, gente. Essa pessoa quer te dar um início aí. Essa pessoa realmente está um pouco racional. Está um pouco fria. Por quê? Porque essa pessoa está com uma visão diferente das coisas. Ela sabe que ela precisa mudar, tá? E eu vejo realmente ela querendo fazer essa mudança. Pra poder ter triunfo ao seu lado. Essa pessoa está com muita ambição. Eu vejo ela querendo vitórias ao seu lado, tá bom? Ela vem se comunicar com você. Não demora, tá? Eu vejo ela mandando notícia pra quebrar esse gelo. Pra tirar esse obstáculo que atrapalha vocês. Que estão... Que está fazendo vocês ficarem longe um do outro, tá bom? Esses obstáculos vão sair e as coisas vão normalizar, tá bom? Essa pessoa é uma pessoa muito segura de si, tá bom? Essa pessoa, ela não está num momento de estabilidade, de equilíbrio. Ela deve fazer algum tipo de viagem pra poder te encontrar. Vocês realmente estão separados. Essa pessoa tem saudades de você. E ela lembra demais de você. Ela quer trazer uma paz. Ela quer trazer uma harmonia. Ela vem com muita virtude pra sua vida. Pra poder se encaixar e poder resolver qualquer coisa que possa impedir vocês de ficarem juntos, tá? Essa pessoa te ama, gente. Essa pessoa vem, vem te ofertando amor. Tem muito desejo. Ela quer estar ao seu lado. Você é importante pra essa pessoa. E eu vejo as coisas, sim. Acontecendo de uma forma bem legal aqui. Parabéns aí. Realmente, quando a gente descobre sentimento, é maravilhoso. Bom, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548, ok? Esse é o nosso WhatsApp. Esse é o nosso WhatsApp, ok? Bom, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Opção 3, a pedrinha marrom. Vamos ver aqui a pedrinha marrom. Qual o sentimento dessa pessoa por você? Mentaliza a sua realidade e vamos ver. Qual o sentimento dessa pessoa por você? Gente, aqui, realmente, vocês estão distante. Vocês realmente precisam resolver esse problema. Essa pessoa pensa em você, mas tem um bloqueio. Ela pensa com saudade. Ela pensa com saudade. E essa pessoa precisa muito que você entenda que ela quer resolver esse problema, entendeu? Ela quer resolver essa questão com você. Ela quer resolver essa questão com você e ela vai resolver. Entendeu? Essa pessoa vai te surpreender. Vocês vão ter um encontro. E esse encontro vai trazer uma estabilidade para vocês. Uma estabilidade emocional. Ou seja, essa pessoa tem sentimento por você, sim. Mas ela está triste por alguma questão. Tem alguma energia que afasta vocês. A carta da cruz, a carta da montanha, de novo. Parece que é a fofoca. A fofoca atrapalha muito vocês. Um de vocês dois dá muita ouvida a pessoas, a terceira pessoa. Isso atrapalha bastante o relacionamento de vocês. Entendeu? Tem tudo para dar certo. Tem sentimentos. Mas parece que as pessoas fazem intriga e vocês acreditam. Entendeu? Eu vejo aqui muita falsidade no caminho de vocês e por isso que traz problema para a relação de vocês. Quando vocês pararem de ouvir terceiros, com certeza as coisas vão se normalizar. Aí vocês vão conseguir, sim, ficar juntos ou deixar esse sentimento fluir. Entendeu? Então o que acontece aqui? O conselho das cartas para você, é claro que é um conselho. Você vai fazer o que você quiser. O conselho é você não deixar ninguém se meter no relacionamento de você. De vocês, né? Porque existe sentimento, a pessoa pensa em você, porém, vocês permitem que outras pessoas se intrometam. E com isso, traz todo um peso para a relação de vocês. Tá bom? Mas se a pessoa tem sentimento por você, sim, tem o sentimento de carinho, de amor, já tem amor enraizado, tá? Mas infelizmente aí eu vejo terceiros atrapalhando. Gratidão. Consultas particulares. WhatsApp é o 2199-703-7548.